No nosso vídeo de hoje, você vai aprender como decorar uma cabeceira e deixá-la com a sua cara. Para isso, você vai precisar de uma cabeceira em ripas, três rolos de fios de lã de 106 metros coloridos, régua e lápis. Primeiro, brinque no computador ou à mão com desenhos que você acha que podem ficar legais na sua cabeceira. Quando escolher um, transfira o desenho usando a régua e o lápis para as ripas de madeira. Nós fizemos um desenho quadriculado. Desmonte a sua cabeceira para começar a enrolar os fios de lã e decorá-la. Passe um pedaço de fio pela ripa e dê um nó na parte de trás. Depois, é só seguir enrolando o fio pela ripa para formar o desenho. Você vai precisar ir ajustando o fio ao longo do seu trabalho, e isso te ajudará a formar o desenho que você escolheu para personalizar a sua cabeceira. Quando você finalizar, passe o fio por dentro da última volta que você deu com ele e dê um nó simples, como fazemos no vídeo. Quando seu desenho estiver completo, alinhe todas as ripas e use três pedaços de madeira para fixá-las. Prontinho! Agora você tem uma cabeceira personalizada com a sua cara. O que você achou deste projeto do It Yourself? Deixe seu comentário e assine o nosso canal para mais um passo a passo como este. O que você achou deste projeto do It Yourself?